É campeão! É campeão! Obrigado! Agradeço o meu amigo a vocês Pela... Já acompanhei com vocês no dia a dia Além de estar formando Além de ter que lutar, Então, graças a Deus vocês estão seguindo o caminho bem É o mais importante Como vai ser E para sempre será Casar, 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 casar A turma é meu foco É verdade a puta aqui Pode ir, pode ir, pode ir! Tchau! 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 Fala do MFM, fala do MFM, fala do MFM! O que é isso? Isso aqui é esforço, caralho! O que é isso? 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 O que é isso?